Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha mais nova aquisição, que é a Alexa. Eu comprei ela esses dias e eu fiz um vídeo desembalando, mostrando tudo certinho. Também vou mostrar pra vocês algumas funções que eu já estou usando. E se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário também, que é muito importante. E vamos lá pro vídeo! E eu estava super animada pra ela chegar, e ela veio nesse pacote aqui, e demorou em torno de 5 a 6 dias mais ou menos pra chegar. Mais pra frente nesse vídeo eu deixei todas as informações da onde que eu comprei, quanto que eu paguei, então mais pra frente vai estar tudo aí pra vocês. E ela veio nesse plástico aqui, e dentro dessa caixa, e eu também limpei tudo, higienizei tudo com álcool e também alguns outros produtos. Tanto o pacote, quando chegou, quanto a caixinha, enfim, tá tudo certo. Passei álcool em gel também. E ela veio nessa caixinha azul, que tem algumas especificações nela. E também ela veio lacrada, e assim que você abre, já tem a Alexa, que é essa daqui, eu escolhi na cor rosa. Então essa daqui, ela vem com esse plástico em volta. E eu achei super bonito os detalhes dela, e também o acabamento, o design, eu achei muito bonito mesmo. Então ela é desse jeito. Na caixa vem o manual, que é esse daqui. E vem esse outro papelzinho, que é uma sugestões. Dentro da caixa, no final, vem a tomada. Sim, ela fica na tomada o tempo todo. Ela não é de carregar, não é de bateria. Ela fica 100% na tomada. Então essa daqui é a fonte dela. E eu também limpei tudo com álcool, tanto a Alexa quanto a tomada. E consegui tirar o plástico, finalmente. E na parte de trás, ela vem com essas duas entradas. A entrada maior é pra conectar a fonte da energia. Então eu coloquei ali na tomada. E assim que você liga na tomada, ela já fica toda azul em volta. Então ela fica desse jeito. E depois ela te dá todas as instruções do que você precisa fazer pra conectar ela e pra já começar a usar. Seu dispositivo está pronto para configuração. Baixe o aplicativo Alexa e siga as instruções. Esse aqui é o aplicativo da Alexa. Você pode baixar em qualquer celular. E é super fácil. Ele já te passa todas as instruções. É só você fazer o seu cadastro. O mesmo que você faz no da Amazon. E aqui tem algumas sugestões pra você. Então algumas coisas que você pode falar pra Alexa. Que ela vai responder. Tem também sugestão de música que ele dá do Amazon Music. Mas você pode conectar também tanto o Spotify quanto o Deezer. Tem algumas outras plataformas que dá também pra conectar. Aí aqui tem a parte de comunicação. Esse aqui do meio você consegue falar com a Alexa sem precisar falar diretamente com o aparelho. Aqui tem a parte de livros e música. Aqui os dispositivos que estão conectados. E aqui nessa barrinha tem várias ferramentas pra você usar. Essa daqui por exemplo são os skills. Que são os mais famosos da Alexa. Então tem a parte de jogos, diversão. Que ela pode fazer várias coisas. Bom, antes de começar a mostrar algumas coisas da Alexa pra vocês. E se você não conhece, se você não sabe o que que é. A Alexa é um produto desenvolvido pela Amazon. E ela é uma assistente virtual. Assim como a Google Assistente, a Siri do iPhone e a Cortana da Samsung. Então ela é capaz de te ajudar no seu dia a dia e de executar algumas tarefas simples. E também você pode interagir ela com alguns outros dispositivos da sua casa. Dispositivos que são capazes de interagir com ela, tá? Não é qualquer coisa. Então, por exemplo, aqui no meu quarto eu coloquei a lâmpada. Que essa daqui é uma lâmpada smart por Wi-Fi. E eu consigo ligar, desligar, mudar de cor. Tudo por comando de voz com a Alexa. Então é bem legal. Você também consegue ligar outras coisas com o aparelhinho da tomada. Ligar ar-condicionado, ligar TV. Várias coisas. Mas por enquanto, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a lâmpada só. Então essa daqui é a Alexa, na cor rosa. Aqui em volta ela tem esse tecido. E aqui embaixo ela é toda emborrachada. Aqui em cima ela é branca. Aí esses botões. Aqui você aumenta o volume. Aqui você abaixa. Aqui você bloqueia ela. Então se eu ficar falando Alexa, Alexa, ela não vai responder. E aqui você dá o comando. Então, viu que ela ficou azul, né? Pra ela responder. E uma coisa que eu achei, o volume dela é muito bom o alto-falante. Principalmente pra ouvir música. Muito bom mesmo. E aí aqui, ó. É o volume. Tá vendo que vai ficando mais alto. Esse é o máximo. Vai do zero ao dez. Então vou deixar aqui. E aí ela tem algumas funções super legais. Então, por exemplo. Eu programei ela. Toda vez que eu falar bom dia, ela vai me falar o horário. Que dia é hoje. Previsão do tempo. E acho que são essas três coisas, se eu não me engano. Então, Alexa. Bom dia. São 13h27. É quarta-feira, 24 de junho. Em Valinhos, a temperatura é de 25 graus Celsius com céu claro e ensolarado. A previsão de hoje é de céu parcialmente ensolarado. Com máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. Então, toda vez que eu falo bom dia pra ela, ela me fala isso. E aí, ela tem várias outras funções. De você pedir pra ela te acordar em tal horário. Pra você pedir pra ela te lembrar de fazer alguma tarefa. Então, por exemplo. Alexa. Me lembre às 15 horas a aula de inglês. Certo. Vou lembrar você em às 15. Agora, 15 horas, ela vai me lembrar que eu tenho aula de inglês. E aí, você pode programar ela pra várias outras coisas. E também tem uma função super legal, que é a função do sussurro. Acho que a maioria já deve ter visto. Que quando você fala ou pergunta alguma coisa pra ela sussurrando, ela sussurra de volta. Então. Alexa. Que horas são? São 13h32. Isso também é uma função bem legal. Ela tem várias outras funções. Eu falei algumas aqui pra vocês. É que como ela é nova, eu ainda tô testando várias coisas. Mas tem algumas coisas super legais também, que ela tem referências de vários filmes. Então, por exemplo. Alexa. Essa é uma referência de Harry Potter. Então, Alexa. Vou colocar agora uma música pra vocês verem como o alto-falante dela é bom. Sério. Eu amo ouvir música por ele, porque realmente eu acho ele muito bom. Então, eu vou pôr uma música que normalmente eu ponho aqui nos vídeos do canal. Pra vocês poderem ouvir e ver como que ele é. Eu vou deixar nesse volume aqui. Pra vocês verem. Então. Alexa. Toque Spotify. Tocando música Spotify. Tocando música. Alexa. Abaixe o volume para 5. Alexa. Aumente o volume para máximo. E a lâmpada, ela chegou depois da Alexa. Porque eu comprei em site diferente. Porque no mesmo site que eu comprei a Alexa, ela tava muito cara. Tava tipo mais de 100 reais. Então, eu decidi comprar em outro lugar. Pesquisei bastante. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. E essa daqui é a caixa da lâmpada. Ela veio desse jeito. Lacrado. Tudo certo. E essa é a lâmpada. Smart. E dentro da caixa vem basicamente só o manual e a lâmpada. Aí, eu instalei o aplicativo. Que o manual tava falando. Que é o aplicativo próprio da Positivo. Então, eu fui seguindo ali. Coloquei a lâmpada no abajur. Pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês também todo o processo. Então, eu coloquei ali. Abri o aplicativo. Fiz o meu cadastro. Não fui seguindo todas as instruções do manual. Coloquei a senha do Wi-Fi. E liguei a lâmpada. Aí, ele começou a procurar a lâmpada. E eu tinha ficado um pouco desconfiada. Porque todos os vídeos do YouTube que eu tinha visto. A lâmpada, ela... Quando você ligava ela, ela começava a piscar em branco. Na cor branca. E a minha tava piscando amarelo. Então, eu já fiquei meio com medo de tá dando tudo errado. Mas, tava ali carregando. Buscando a lâmpada. E não achou nada. E eu fiquei nessa luta por um bom tempo. Depois, ela começou a piscar rápido. É que o vídeo tá acelerado. Mas, também, não deu em nada. E eu fiquei muito tempo ali. Eu até liguei lá. Mas, ninguém atendeu. Fui pro site também. Pra ver se tinha alguma coisa. E, sério. Me deu muita dor de cabeça. Eu já tava ficando irritada. Porque já tava mais de uma hora tentando instalar uma lâmpada. Que era pra ser fácil. Então, eu não tive uma boa experiência. Uma primeira impressão boa da luz da Positivo. E eu fiquei ali um bom tempo tentando, tentando. E não ia de jeito nenhum. E eu lembrei que eu tinha visto um vídeo aqui no YouTube. Que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. De um moço que ele falava que ele não gostava de usar muito o aplicativo da Positivo. Mas, ele usava esse Tuia Smart. Que é esse laranjinha. E eu decidi baixar. E deu super certo. Na segunda tentativa, eu já consegui conectar a minha lâmpada. Tudo certinho. Foi bem mais rápido do que com o aplicativo da Positivo. Que é o da lâmpada. Que eu fiquei uma hora, praticamente, tentando. E não conectava de jeito nenhum. E com esse aplicativo Tuia Smart, eu consegui fazer todas as funções. Acredito que é a mesma coisa do aplicativo da Positivo. Então, mudar a cor, a intensidade, a temperatura. Ele também tem algumas funções super legais. E eu estou usando por ele mesmo. Eu apaguei tudo aqui no quarto. Pra vocês poderem ver como que funciona. Então, Alexa. Acender luz do quarto. Tudo bem. Aí, ela acendeu. E essa daqui tá no brilho mínimo. Então, Alexa. Aumente o brilho da luz do quarto. Tudo bem. Alexa. Mude a luz do quarto para verde. Tudo bem. Ela mudou. Alexa. Mude a luz do quarto para roxo. Tudo bem. Alexa. Mude a luz do quarto para azul. Tudo bem. Alexa. Luz branca. Tudo bem. Alexa. Apagar a luz do quarto. Tudo bem. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que funciona na lâmpada. Aqui no meu quarto era pra ter duas. Só que eu comprei uma só da Smart. Porque ela é muito cara. Então, eu vou esperar pra comprar a outra. Vou mostrar pra vocês como que é. Alexa. Ligar a luz do quarto. Tudo bem. Ela tava nessa cor, então ela ligou nessa cor. Alexa. Mudar a luz do quarto para azul. Tudo bem. Ela mudou. Alexa. Mudar a luz do quarto para vermelho. Tudo bem. Alexa. Mudar a luz do quarto para amarelo. Tudo bem. Então, também não importa se eu falo rápido. Ela entende e já muda. Alexa. Alexa. Desligar a luz do quarto. Tudo bem. E pronto. Bom, e agora eu vou contar pra vocês onde que eu comprei e quanto que eu paguei. A Alexa eu comprei no próprio site da Amazon. Como eu falei pra vocês, essa daqui que eu comprei é a terceira geração. E lá no site tem disponível quatro cores. A branca, a cinza, a preta e a rosa, que é uma nova cor, que é essa daqui que eu tenho. E também lá no site tem outras gerações da Echo Dot, que é a Alexa. E você pode ver qual que se adequa melhor pra você, pra sua casa. Enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu paguei no valor de R$249,00. Tava na promoção quando eu comprei. E o valor original dela é R$349,00. Então, vou deixar aqui pra vocês. E a lâmpada da Smart, que é essa daqui por Wi-Fi. Eu optei por essa da Positivo. Mas, eu tive alguns problemas com ela, como vocês puderam ver. Tem de outras marcas também, que é compatível com a Alexa. É só você dar uma pesquisada, que aparece outras marcas. E essa daqui eu comprei pelo site da Magazine Luiza. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Eu paguei R$98,00. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu comprei ela recentemente, eu ainda não sei algumas funções. Mas eu acho super legal trazer esse tipo de vídeo de unboxing, de primeiras impressões. Então, se você gostou, se você sabe alguma função da Alexa, deixa aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar saber. E é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.